E por três votos a dois, os ministros da primeira turma do STJ reconheceram que a massa falida da VASP tem direito a indenização por ter operado no vermelho por causa da política tarifária do governo entre 1986 e 1992 na época do plano cruzado. Os ministros que foram a favor da indenização entenderam que a empresa tem direito ao equilíbrio financeiro diante de um contrato de concessão em que existe regulação de preço. As concessionárias de serviços também recebem garantias no contrato de remuneração para que seja possível manter os trabalhos. A VASP afirmou que a política tarifária instituída pelo plano cruzado levou a uma perda de receita de aproximadamente 940 milhões de dólares até janeiro de 1992, quando as tarifas de passagens aéreas foram liberadas do congelamento. E para manter o serviço, informou que foi obrigada a recorrer ao mercado financeiro. A ação pediu a recomposição das perdas sofridas pela empresa e danos materiais, incluindo a diferença entre os valores das tarifas que deveriam ter sido autorizados para manter o equilíbrio do contrato e os que foram colocados em prática. Por três votos a dois, a primeira turma reconheceu o dever da União de indenizar a VASP pelos danos causados pela quebra do equilíbrio econômico do contrato de concessão. O valor da indenização ainda será apurado em liquidação. O valor da indenização ainda será apurado em liquidação.